Música Glória ao santo nome do Senhor Jesus Cristo Doutrina significa ensino sistematizado das verdades encontradas na Bíblia Sagrada E o seu principal objetivo é levar o crente a ter uma vida perfeita diante de Deus e dos homens Você quer ser realmente feliz e bem sucedido em todas as coisas? Guarde os ensinos da palavra de Deus Doutrina significa ensino e instrução dos princípios bíblicos Como manter a pureza da doutrina pentecostal? O que fazer para evitar que a igreja seja vitimada pelos falsos mestres e doutores? Na lição de hoje, veremos porque a igreja, guardiã da sã doutrina Deve manter-se sempre alerta a fim de não ser enganada por ensinos Que apesar da sua aparente piedade, procuram destruir a pureza dos santos Arrastando-os a heresia e finalmente a apostasia espiritual Escola Bíblica Dominical, quarto trimestre de 2021, CPAD Adultos Tema do trimestre, o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério Do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo Esta é a lição de número 11 O zelo do apóstolo Paulo pela sã doutrina O nosso objetivo geral é asseverar o zelo pela sã doutrina Objetivos específicos é concituar e correlacionar a ortodoxia e a heterodoxia Advertir a respeito da ameaça da corrupção doutrinária Apresentar a igreja como a guardiã da sã doutrina O nosso texto do áudio nos diz o seguinte Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina Persevera nestas coisas porque fazendo isto Te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem 1 Timóteo 4,16 A nossa verdade prática nos ensina o seguinte A igreja de Cristo é a única instituição divina na terra Que preserve e defende a sã doutrina Diante dos enganos e males das heresias A nossa leitura bíblica em classe está em 1 Timóteo 6,3-6,11 2 Timóteo 3,14-17 Em relação a Bíblia e a Palavra de Deus Cremos na sua inerência, infalibilidade e suficiência Para toda regra de fé e prática Para nós, zelar pela sã doutrina Que se encontra nas Escrituras Sagradas É inegociável Em tempos de ventos de doutrina Torna-se urgente A partir da vida e ministério do apóstolo Paulo Reafirmar o nosso compromisso com a sã doutrina Exposada na Bíblia, a Palavra de Deus Busquemos honrar a Bíblia E ao mesmo tempo ter a coragem De afirmar e reafirmar As gloriosas e antigas doutrinas Das Sagradas Escrituras Essas doutrinas edificam Sustentam a Igreja de Cristo Ao longo dos tempos Louvado e bendito seja O Santo Nome do Senhor Jesus Cristo Vamos falar da pluralidade religiosa Dos dias de hoje Segundo o Instituto Cristão de Pesquisas A pluralidade religiosa não é exclusiva dos tempos de Jesus Ao contrário Hoje existem milhares de seitas e religiões Que pensam estar fazendo a vontade de Deus Há dez grandes religiões principais a saber O hinduísmo, jainismo, budismo, psiquismo Originários da Índia Também nós encontramos o confucionismo Taoísmo da China Shintoísmo do Japão Judaísmo da Palestina Zoroastrismo da Pérsia atual Irã E o islamismo da Arábia Nessa lista alguns inclui o cristianismo romano Além disso existem mais de dez mil seitas Ou subdivisões dessas religiões Estando seis mil localizadas na África Mil e duzentas nos Estados Unidos E centenas em outros países Para efeitos didáticos O Instituto Cristão de Pesquisas classifica Aceitas assim Secretas Maçonaria Teosofia Rosa Crucianismo Esoterismo Peseudo cristãs Mormos Testemunhas de Jeová Deventistas do Sétimo Dia Ciência cristã E os Meninos de Deus Que é uma religião que existe por aí Também existem os espíritas Kardecismo Legião da Boa Vontade Racionalismo cristão E etc Também as afro-brasileiras Umbanda Kimbanda Candomblé E a cultura racional E etc Também as orientais Seite Noie Messiânica mundial Arte Mahikari Hare Krishna Meditação transcendental Unificação Que é o monismo E a perfeita liberdade E algumas outras Enquanto estas e outras seitas Se proliferam Os cristãos permanecem Indiferentes Desatentos A exortação de Judas 3 A combater pela fé Uma vez entregue aos santos O pastor Ezequiel Soares Nos apresenta Uma lista de religiões Seitas e doutrinas O islamismo O mormonismo A reencarnação As testemunhas de Jeová A Mareulatria E as seitas orientais A recressão psicológica O cristianismo judaizante A teologia da prosperidade O triunfalismo A superstição religiosa E etc É por isso que é urgente Dar primazia O estudo da palavra de Deus Para conservar a sã doutrina A doutrina ortodoxa Conforme a Bíblia Sagrada Nos ensina Louvado e bendito seja O santo nome Do Senhor nosso Deus Glória ao nome santo De nosso Senhor Jesus Cristo Conforme o pastor Wagner Gabi Quanto a integridade Da doutrina cristã Nós poderemos falar Sobre a doutrina bíblica E o homem A doutrina bíblica Ela alimenta A alma do homem Alimentar as ovelhas Com a palavra de Deus É o principal dever do pastor Além de prover Alimento para o rebanho Tem ele A obrigação De protegê-lo E zelar Por sua integridade Moral e espiritual Muitos são os que Pertencem ao evangelho Ensinando doutrinas Estranhas e corrompidas De acordo com 1 Timóteo 1,3 O ensino deve ser Genuinamente bíblico O pastor que não ensina A palavra de Deus Terá uma igreja problemática E suscetível As apostasias Do mundo moderno A doutrina Ela também é vida Para o homem A doutrina bíblica É algo suave Prazenteiro É como a chuva Que produz abundante vida Segundo Deuteronômio 32,2 Ela alcança-nos como um todo Para que sejamos santos Em toda a nossa maneira De viver Conforme escreve Paulo O mesmo Deus de paz Vos santifique em tudo E o vosso espírito Alma e corpo Sejam conservados Íntegros E irrepreensíveis Na vinda De nosso Senhor Jesus Cristo 1 Tessalonicenses 5,23 Você quer realmente Uma vida plena? Coloque em prática A sã doutrina Não há outro Meio de ser feliz Leia o Salmo 1 Veja bem a venturança Daquele que de dia e de noite Medita na palavra de Deus Ainda a doutrina Ela muitas vezes Faz parte da cultura do homem Em toda cultura Há coisas boas E coisas más Devemos por conseguinte Rejeitar tudo aquilo Que contraria os preceitos bíblicos Como saber se algo é ruim Ou bom Num contexto cultural Em que devemos nos basear? Obviamente Na palavra de Deus Somente através Da Bíblia Sagrada Teremos condições De discernir Entre o certo E o errado O ensino sistemático Das verdades bíblicas É imprescindível Quanto a este assunto A recomendação de Paulo É urgente E não contempla Aquilo que o mundo Chama de Politicamente correto A doutrina bíblica Está acima De qualquer cultura Rogo-vos Pois irmãos Pelas misericórdias de Deus Que apresenteis O vosso corpo Por sacrifício Vive o santo E agradável A Deus Que é o vosso culto Racional E não vos conformeis Com este século Mas transformai-vos Pela renovação Da vossa mente Para que experimenteis Qual seja a boa A agradável E perfeita Vontade De Deus Romanos 12 E 2 Louvado E bendito seja O santo nome De nosso Senhor E salvador Jesus Cristo Romanos capítulo 12 Versículo 2 Louvado e bendito Seja O Senhor Nosso Deus Que vive e reina Para sempre Em nossos corações Glória Ao nosso Senhor E salvador De Jesus Cristo Continuando ainda Com a nossa meditação Conforme o pastor Helena e Cabral Sobre o zelo Do apóstolo Paulo Pela sã doutrina Nós temos o seguinte Qual o fim Do mandamento Por que devemos Zelar pela sã doutrina Qual o ponto De equilíbrio Da sã doutrina O assunto Que estudaremos Nesta lição Responderá Essas questões Que se mostram Importantes Para a nossa Caminhada Na vida cristã Que o Espírito Santo Enriqueça Na graça E no conhecimento De nosso Senhor Salvador Jesus Cristo Da sua rica palavra Vamos saber agora Sobre a ortodoxia A ortodoxia Versus a heterodoxia São dois termos técnicos E importantes Para o estudo Da palavra do Senhor Ortodoxia E heterodoxia São dois termos técnicos Necessários A teologia Para compreender A distinção Entre ensino correto E desvios Quanto a doutrina bíblica Esses termos Nos ajudam A compreender A preocupação De Paulo Com a invasão De heresias Nas igrejas locais E também O conceito De ortodoxia Na língua grega Do novo testamento A palavra tem como Prefixo Ortos E significa O que é direito Reto E certo 1 Timóteo 4 1 e 2 Então a definição técnica Para a palavra Ortodoxia Diz respeito A absoluta conformidade Com o princípio Ou doutrina Na teologia cristã O termo refere-se Ao modelo bíblico Das sãs palavras Segundo Timóteo 13 Logo A doutrina cristã É ortodoxa Enquanto for coerente Com o que Cristo E os apóstolos ensinaram Vamos ver o conceito De heterodoxia O prefixo Da palavra Héteros Significa diverso Assim Heterodoxia Nos remete A opinião Diferente Oposição Os padrões Normas Ou dogmas Estabelecidos Se a ortodoxia Tem um só parecer A heterodoxia Implica Várias opiniões A respeito De um mesmo objeto Para o apóstolo Paulo A igreja Deve manter A unidade Doutrinária Da fé E combater Com veemência As doutrinas De demônios 1 Timóteo 4 e 1 A igreja Deve ser Portanto Ortodoxa Sua advertência É um antídoto Para nós Nos dias de hoje Devemos Pois fortalecer A unidade Doutrinária Em nossas igrejas Ortodoxia Do grego Ortodoxos Qualidade De uma declaração Doutrinária Que se acha De acordo Com o ensino No antigo No novo Testamentos Ortodoxia É também O conjunto De doutrinas Provindas Da bíblia E tidas Como verdadeiras De conformidade Com os credos Com os concílios E com as convenções Das igrejas Ortopraxia Do grego É ortopraxia Com H É o exercício prático A partir de uma profunda Reflexão teórica É a ação feita Após a apreensão De um conceito No caso da fé cristã É a ação executada Segundo a doutrina bíblica Ou ortodoxia Ensinada por Jesus de Nazaré Bendito e louvado Seja o santo nome De Jesus Cristo Porque nessa lição Nós estamos aprendendo Que a doutrina Que nós guardamos E ensinamos É a doutrina Ortodoxa Que é a doutrina Segundo o que Jesus ensinou Segundo o que os doze Apóstolos ensinaram E segundo o que está Escrita na Bíblia Sagrada Quando você For pesquisar Alguma coisa Na internet Sempre pesquise De acordo Com a doutrina Ortodoxa Para que a sua mente Não vire Amanhã ou depois Uma verdadeira salada Glória ao santo nome De nosso Senhor Jesus Cristo Continuando aqui Com as nossas lições Segundo o pastor Helena e Cabral Ao defender a doutrina Pentecostal Nós poderemos falar agora Sobre os falsos Doutores E profetas Existe hoje Uma avalanche De heresias No meio das igrejas Lamentavelmente E na atualidade Algumas igrejas Pentecostais Têm sido invadidas Por uma avalanche De heresias E apostasias Não podemos fechar Os nossos olhos Aos absurdos Que sorrateiramente Têm entrado Nas igrejas E chegado Aos púlpitos Das igrejas Por intermédio De falsos mestres E pregadores Que literalmente Blasfema O caminho da verdade Com inovações Doutrinárias Em nome de uma espiritualidade Que não acha Base na Bíblia Sagrada Entre elas Podemos mencionar O culto aos anjos O uso de amuletos Doutrina da prosperidade O triunfalismo E outras coisas mais Existem também Os falsos mestres E falsos profetas Que inundaram as igrejas Orientado pelo Espírito Santo O apóstolo Pedro Adivertiu a igreja A respeito dos falsos mestres E líderes Que disseminam o engano Entre o povo de Deus Homens presunçosos Que com seus ensinos Fraudulentos Acabam por corromper A sã doutrina Esse especial Do pregadores E mestres Levam muitas pessoas A seguir as suas dissoluções Introduzindo encobertamente Heresias de perdição Conforme lemos Segundo a Pedro 2 e 1 Esses a fim De agradar as pessoas E delas tirar vantagem Adulteram a palavra Levando os crentes A pecar Além disso Existe a falta Do estudo bíblico No meio pentecostal Se quisermos Preservar a sã doutrina Precisamos voltar a priorizar O estudo da palavra de Deus Atualmente Muitos já não querem estudar De modo sistemático A Bíblia Sagrada O Senhor sempre desejou Que o seu povo Fosse instruído Na palavra de Deus Pois ela é a luz Que dissipa o engano E as trevas Você tem se dedicado A estudo sistemático Da palavra de Deus O ouvinte da pregação Deve ser também Um estudante da Bíblia Sagrada Averiguando na palavra A veracidade Daquilo que houve Siga o exemplo Do salmista Ó quanto amo A tua lei É a minha meditação Em todo dia Salmos 119 E 97 A palavra de Deus Nos torna sábios Para a salvação Ela santifica-nos Em todo o tempo E leva-nos a conhecer Mais profundamente Ao Senhor Louvado e bendito Seja o santo nome De Jesus Porque é somente Ele que pode Plantar E regar A palavra de Deus Nos corações De cada um de nós Glória ao nome santo De nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Continuando com a nossa lição De acordo com o pastor Helena e Cabral Sobre o zelo Do apóstolo Paulo Veremos Ameaça Da corrupção Doutrinária Quanto a advertência Do apóstolo Em 1 Timóteo Paulo adverte A cerca de alguns Que não ensinem Outra doutrina Aqui a palavra Para outra É héteros Ou seja Diverso Por isso Paulo se refere Outra doutrina Como a que nada Tinha a ver Com a genuína Doutrina De Cristo Esse zelo Para preservar A sã doutrina Trazia um contexto De homens Sem escrúpulos Que não respeitavam Os ensinos apostólicos O apóstolo Os identifica Como lobos cruéis Vestidos de ovelhas Que investiam Contra o rebanho De Deus Não perdoando Além disso Quais eram os problemas De ordem doutrinária As igrejas plantadas Por Paulo E outros apóstolos No primeiro século Sofreram com a infiltração De conceitos filosóficos E pagãos E também judaizantes Na interpretação Da doutrina apostólica Nas igrejas Como a de Corinto Ou Éfeso Havia os que afirmavam Crer no evangelho Mas não renunciavam Os costumes pagãos Outros Traziam uma bagagem Religiosa Do legalismo judaico Aliada ao gnosticismo Você pode ver Em 1 Coríntios 1 e 12 É lamentável Que hoje Haja os que defendem A banalização Da graça de Deus Para em nome dela Viverem em licenciosidade Ou seja No pecado E os também judaizantes Que confundem A liturgia cristã Com a judaica Bem como a moral cristã Com o legalismo judaico A igreja de Cristo Pertence ao novo tempo E deve obedecer Ao ensino Do novo testamento Além disso Existiam fábulas E genealogias Intermináveis No tempo de Paulo Havia os mestres falsos Que propagavam Fábulas e lendas Da vida judaica Como culto aos anjos Além de não possuírem Conteúdo concreto Eles torciam o sentido Da verdade apostólica O apóstolo O apóstolo advertiu Havia fábulas Hoje e andarmos na verdade Nos dias de hoje Porque é uma variedade Gigantesca de ensinos Que a palavra de Deus Não corrobora Não concorda E não é para a igreja Dos dias de hoje Glória ao nome santo De nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo No comentário Bíblico pentecostal Do novo testamento De romanos Até apocalipse Da CPAD Nós encontramos o seguinte O termo fábulas Ou mitos Poderia incluir Narrações alegóricas Lendas Ou ficção Ou seja Doutrinas espúrias Em contraste Com a verdade do evangelho Esta palavra Era frequentemente usada Em um sentido pejorativo Denotando Deste modo Histórias falsas E tolas A composição De histórias Míticas Baseadas no antigo testamento Agradou os judeus Daquele período Os mitos Eram também Uma parte Integrante Dos ensinos Dos gnósticos Que tinham Por exemplo Versões alternativas Da história Da criação Louvado e bendito Seja o santo nome Do Senhor Porque o Espírito Santo Nos dá graça Para nós podermos Ver E discernir Os novos mitos E fábulas Que estão sendo Semeados No meio da igreja A palavra do Senhor Não pode ser acrescentada E a palavra do Senhor Não pode ser diminuída A palavra do Senhor Deve ser Aquilo que a palavra Do Senhor Diz Aquilo que foi revelado Pelo Espírito Santo De Deus A glória pertence Ao nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Conforme o pastor Wagner Gabi Sobre a integridade Da doutrina Vemos hoje Resistência A sã doutrina E também Inversões De valores Muito se fala A respeito Da perda Dos valores Morais E éticos Pois vivemos Uma sociedade Permissiva Que rejeita Sistematicamente Todos os valores Absolutos Da palavra de Deus Até mesmo Alguns que se dizem Crentes Vêm rejeitando A ética E a moral Cristãs Apegando-se A filosofias Mundanas E perversas Conforme Isaías 5, 18 a 25 O Deus do Antigo E do Novo Testamento Porém Não mudou Ele exige Que sejamos santos Porque Ele também É santo E alguns Estão desviando Os ouvidos Da verdade O espírito Da mentira E do engano Está em plena Operação No mundo Levando até Mesmo alguns Crentes A rejeitarem A autêntica Pregação Bíblica E a sã Doutrina Conforme Paulo Ensinou em 2 Timóteo 4, 3 e 4 Muitos são Os que já Desviados Da verdade Andam à procura De um evangelho Light Ou seja Leve E descompromissado Com a verdade Os tais Rejeitam Os textos Bíblicos Que estimulam Os filhos De Deus A ter uma vida Santa Humilde Quebrantada E perfeita Diante de Deus E dos homens Outros Procuram fábulas E mitos Muitos são os que Abandonando a verdade Do evangelho De Cristo Apegam-se Às fábulas E aos mitos E andam atrás Daqueles que lhes Falem somente O que eles querem Ouvir Assim Desprezam a sã doutrina E pisam no sangue Do Cordeiro de Deus A advertência bíblica É grave De quanto maior castigo Cuidais vós Será julgado Merecedor Aquele que pisar O Filho de Deus E tiver por profano O sangue do testamento Com o que foi santificado E fizer agravo Ao Espírito da Graça Hebreus 10, 29 Louvado e bendito Seja Deus Porque o Espírito Santo É que nos fortalece Nos vivifica E nos dá graça Para nós Não cairmos Nesses laços Perigosos Das falsas doutrinas E dos falsos mestres E profetas Continuando com o pastor Elenai Cabral Sobre o zelo Do apóstolo Paulo Que é a nossa lição Onde que estamos meditando Veremos a igreja Como guardiã Da sã doutrina É certo que a igreja É coluna E firmeza Da verdade Em 1 Timóteo O apóstolo declarou Que a igreja sustenta A verdade Em 1 Timóteo 3, 15 Por conseguinte Diante das falsas crenças A igreja é coluna E firmeza Da sã doutrina Ela é demonstração Viva e santa Da verdade Revelada Nas escrituras Por isso a igreja Mantém e defende A sã doutrina Contra todo o erro Oposição intelectual Filosófica E religiosa Dos falsos mestres Não podemos descuidar Desse nosso papel Vamos ver o objetivo Do zelo Da sã doutrina Qual seria o objetivo De zelar Pela sã doutrina Era preservar O amor De um coração puro E de uma fé Não fingida De acordo com 1 Timóteo 1, 5 A finalidade Da defesa Da doutrina É o amor Como prática Sincera Da fé Em Cristo O falso ensino E os falsos mestres Geram contenda Dissensões Gangrenas Na comunhão Logo não há Cristianismo ortodoxo Sem a prática Do amor De um coração puro E de uma fé Não fingida Quanto a primazia Do amor É necessário A todas as igrejas Guardá-lo O fim do mandamento É o amor E em 1 Timóteo O amor Aparece como um freio Um instrumento De equilíbrio No combate Às falsas doutrinas Na Epístola Paulina O combate Nunca é contra pessoas Mas contra as ideias Que elas representam O zelo do apóstolo Se dá justamente Para impedir que O espírito Dos falsos mestres Se infiltrasse Dentro das igrejas Nesse caso O amor Como fim do mandamento É o antídoto Perfeito Ora O amor de um coração puro É o amor que procede De dentro Para fora E não se tratando De mero sentimento Nesse amor O coração é santificado Pelo Espírito Santo Gerando uma pureza interior Pois um coração sujo Pelo pecado Não pode agir amorosamente Já um coração limpo Diante de Deus Ele recebe e vê As coisas espirituais Com transparência No amor Não há lugar Para a imparcialidade Pois se cultiva Uma boa consciência Nem lugar Para a simulação Fingimento Hipocrisia Pois se cultiva Uma fé Não fingida De acordo com 1 Timóteo 1,5 A Bíblia A palavra de Deus É a fonte genuína Para a doutrina cristã Por isso precisamos Ser dedicados Estudantes Das sagradas escrituras Afim de que Zelemos Pela sã doutrina A Bíblia A palavra de Deus É a fonte genuína Para a doutrina cristã Por isso precisamos Ser dedicados Estudantes Das sagradas escrituras Afim de que Zelemos Pela sã doutrina Levemos em conta que a finalidade dela é o amor para em Cristo vivermos com o coração puro E uma fé não fingida A exemplo de Paulo somos chamados para zelar pelo ensino de Cristo Afim de edificar a igreja do Senhor Jesus Cristo Louvado e bendito seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo E o de nosso Deus e nosso Pai Porque ele nos enviaram o Espírito Santo de Deus Que é ele que nos dá graça para nós combatermos as falsas heresias As falsas doutrinas, falsos mestres e os falsos profetas Glória ao nome santo do Senhor nosso Deus Glória ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Quantas coisas boas aprendemos hoje De acordo com o pastor Elenai Cabral Quando defende a doutrina pentecostal Nós poderemos ver a sutileza de Satanás no fim dos tempos Em primeiro lugar, os ardis de Satanás Satanás é astuto e usa de sutilezas Para enganar e macular a igreja do Senhor Os falsos mestres e profetas Utilizam vários disfarces para semear as suas heresias Dissimuladamente escondem as suas reais intenções E apresentam-se como ovelhas interiormente Porém, são lobos predadores O Senhor Jesus adverte-nos quanto a estes Acautelaia-vos, porém, dos falsos profetas Que veem até vós vestidos como ovelhas Mas interiormente são lobos devoradores Mateus 7, 15 Oremos e vigiemos Para não virmos a cair nas muitas ciladas do diabo Os falsos mestres usam palavras persuasivas Paulo adverte os crentes de Colossos A que não sejam enganados pelos falsos mestres Eles empregavam palavras bonitas Raciocínio capcioso A fim de enganar e seduzir os salvos Tomemos cuidado para não sermos presas Desses mestres do engano Dando ouvidos a espíritos enganadores Conforme 1 Timóteo 4, 1 Além disso, ninguém vos faça presa sua Satanás lança mão de todos os meios possíveis Para induzir ao erro o povo de Deus Como igreja do Senhor Estejamos devidamente preparados Alicerçados na palavra de Deus Para detectar e combater as suas muitas sutilezas A Bíblia adverte-nos Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua Por meio de filosofias e vãs sutilezas Colossenses 2, 8 Um dos maiores desafios da igreja nesses últimos dias É lutar contra os ardis enganos do inimigo Para sempre Deus seja louvado Para sempre glorificado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Porque é o Espírito Santo de Deus Que abre os nossos olhos espirituais Nossos ouvidos espirituais Para com os nossos lábios espiritualmente Combatermos as falsas doutrinas Os falsos mestres Os falsos profetas E as falsas heresias Que são disseminadas pelo mundo lá fora E às vezes até mesmo dentro das igrejas Glória ao nome santo de Jesus Para sempre glória ao nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nos ensina o pastor Wagner Gabi Enquanto defende a integridade da doutrina Que está na Bíblia Sagrada Atitudes que devemos ter em relação a sã doutrina Primeiro, fidelidade a Deus Apesar da iniquidade multiplicar-se incontrolavelmente Os autênticos cristãos porfiam em servir a Deus Guardar a sã doutrina Esses por amor à justiça Enfrentam perseguições e sofrimentos pelo mundo inteiro Mas perseveram até o fim O crente fiel Ele não sente vergonha em declarar a sua crença Em Deus e nas escrituras Esteja ele onde estiver De acordo com Marcos 8,38 Nossos valores devem ser vistos por todos Mediante a nossa conduta exemplar e irrepreensível A doutrina cristã Ela tem de ser vivida no dia a dia O que adianta conhecê-la Mas não colocá-la em prática Os infiéis conhecerão a doutrina Pelo nosso modo de viver Segundo discernir os enganos e sutilezas Uma das principais estratégias de Satanás É a formulação de doutrinas estranhas A palavra de Deus Essas por suas sutilezas Parecem verdades Mas são mentiras A mídia é o principal instrumento de difusão desses enganos Rádio, televisão, jornal, internet Se a nossa mente não estiver instruída pela verdade Seremos levados pelas ondas do erro E arrastados pelos ventos da apostasia Conforme nos alerta Efésios 4,14 Guiados pela palavra de Deus, porém Estaremos sempre atentos contra as sutilezas do maligno E dos que se deixam ser usados por ele Em terceiro lugar Podemos obter também plenitude de vida A vida abundante De que fala a Bíblia Sagrada em João 10,10 Envolve todos os aspectos de nosso ser O físico, o espiritual, o emocional e o mental Uma de suas evidências É um relacionamento íntimo com Deus Mediante o Espírito Santo O amor do Pai em nossos corações Leva-nos a obedecer aos seus preceitos Porque este é o amor de Deus Que guardemos os seus mandamentos E os seus mandamentos não são pesados 1 João, capítulo 5,3 Vivamos, pois, de acordo com a Bíblia Sagrada Coloquemos em prática Em nosso cotidiano Todos os seus valores O Espírito Santo habilita-nos a viver dessa forma Para que sejamos, de fato, luz do mundo e sal da terra Aquele que ama a Deus Guarda a sua palavra E faz a sua vontade Pois a nossa obediência Mostra que o Espírito Santo Vem operando em nossos corações Desde o momento em que recebemos A Cristo Jesus como nosso Senhor E como nosso Salvador Glória ao nome Santo do Senhor Nosso Deus e nosso Pai Para todos sempre Glória ao nosso Senhor Jesus Cristo Porque o Espírito Santo foi nos dado Para nos guiar em toda a verdade Para sempre nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado Nos ensina o pastor Elenai Cabral sobre a doutrina pentecostal Que a igreja é a guardiã da sã doutrina Quanto a sã doutrina a igreja deve preservar Mas só conseguirá tal intento mediante o estudo sistemático e ortodoxo da palavra de Deus Conforme Tito 2 e 1 Ainda que alguns na atualidade não deem a devida importância à doutrina bíblica Sabemos da sua necessidade face aos perigos espirituais que rondam a igreja do Senhor Jesus Cristo Nesta era pós-moderna O Senhor adverte-nos em sua palavra De que nos últimos tempos haverá grande rebeldia e apostasia espiritual Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé Dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios 1 Timóteo 4 e 1 Se a igreja não estiver atenta à voz do Espírito Santo E comprometida com o ensino bíblico ortodoxo Muitos crentes deixarão de amar a verdade Desviando-se da fé genuína em Cristo Jesus Segundo a palavra de Deus Nesses dias que antecedem a manifestação do anticristo Haverá um tempo de grande apostasia espiritual Segundo Tessalonicenses 2, 3 e 4 Devemos redobrar a nossa vigilância Que examinemos tudo Paulo exortou a igreja de Tessalônica Examinai tudo e retende o bem 1 Tessalonicenses 5, 21 Toda e qualquer manifestação espiritual precisa ser examinada E avaliada segundo a palavra de Deus Vivemos tempos difíceis De muita heresia e engano Como nós vamos discernir o verdadeiro do falso? Podemos identificar a fonte da mensagem A fonte dos milagres A fonte das visões A fonte das revelações De duas maneiras Mediante o conteúdo doutrinário da palavra de Deus Conforme Hebreus 5, 14 Ou mediante a revelação do Espírito Santo O dom de discernimento espiritual Atos 5, de 1 a 5 O crente não pode deixar-se levar pelos sinais E manifestações sobrenaturais Sem antes ter a certeza De que a sua origem é divina 1 João 4, de 1 a 3 Desejemos o sólido mantimento O crente deve desejar o crescimento espiritual E o alimento sólido Afim de discernir bem todas as coisas Você está crescendo em sua vida espiritual Hoje em dia Já não há espaço para meninistas mais O crente espiritual tem fome da palavra de Deus E deseja buscar o leite puro Sem falsificações Desejai afetuosamente com meninos novamente nascidos O leite racional Não falsificado Para que por ele vá descrescendo 1 Pedro 2, 2 Muitos estão sofrendo fisicamente e espiritualmente Por não estar se alimentando corretamente espiritualmente A igreja deve estar alicerçada Nas escrituras sagradas Para combater com vigor e eficácia As forças do mal Que se levantam contra o evangelho de Cristo Toda e qualquer atividade espiritual Deve ser examinada à luz da palavra de Deus A igreja deve primar pela ortodoxia bíblica Não permitindo que os modismos Baseados em experiências pessoais Sejam colocados acima dos princípios Das sagradas escrituras Louvado e bendito seja Deus Em qualquer seminário bíblico Pentecostal das Assembleias de Deus Que você se matricular Você vai aprender a doutrina bíblica ortodoxa Qualquer núcleo teológico das Assembleias de Deus Você vai aprender a doutrina bíblica teológica e ortodoxa Em qualquer faculdade teológica das Assembleias de Deus Que você entrar Você vai aprender a doutrina ortodoxa E qualquer publicação da CPAD Você vai aprender também a doutrina bíblica ortodoxa Segundo as palavras de Jesus Cristo Segundo as palavras dos apóstolos E segundo as palavras do Velho e do Novo Testamento Glória ao nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo A próxima aula é a lição 12 A coragem do apóstolo Paulo diante da morte Glória a Deus por terminarmos mais uma videoaula Em nome de Jesus Cristo Nosso objetivo é te ajudar servindo cada vez melhor na obra do Senhor Se você gostou do conteúdo Então nos ajude a crescer mais este canal Não se esqueça de se inscrever no canal A deixar o seu clique no gostei A comentar algo na descrição do vídeo Como o seu nome, a cidade onde você mora O estado onde você mora E a compartilhar com a sua igreja Essas ações ajudam a crescer o canal E você estará ajudando outras pessoas Que se interessam por esse mesmo conteúdo Algumas pessoas estarão assistindo nos hospitais Nas colônias prisionais Em alguma cracolândia Em algum lar dividido E também nas suas igrejas Nós ficaremos eternamente agradecidos Te aguardo aqui na Rádio Evangelica Galileia Deus abençoe a sua casa Deus abençoe a sua família Deus abençoe a sua vida Hoje e sempre E até lá Se Deus assim permitir Tchau